A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura orienta aos alunos concluintes do terceiro ano do ensino médio, da educação de jovens e adultos e educação profissional e tecnológica que não conseguiram concluir o ensino remoto no tempo específico, eles serão encaminhados para um período de estudo suplementar, para então dar continuidade à carga horária estabelecida na matriz escolar. Esses alunos deverão confirmar a sua presença através da matrícula nas unidades escolares e encaminhar a documentação necessária até o período de 1 a 15 de março. Para mais informações é só acessar seduc.se.gov.br. Selma Souza para o Boletim, Jornal da Peripê.